Eu tô quase terminando o Elixir de Reverse aqui, Amandinha, como tá as pesquisas aí? Já estão quase descobrindo a localização! Ótimo! Já quase terminamos todas as nossas tarefas, olha só! Já pegamos substâncias, H2O, CO2, mutações, misturas de DNA e só falta o DNA da Vandinha! Ela é a principal mutante pra gente conseguir completar o nosso Elixir e transformar todos esses monstros no bem de novo, novamente! Só que tem um problema! A gente precisa descobrir como que a Vandinha tá ficando cada vez mais e mais forte! Toda vez que ela aparece, ela tá ainda mais forte! Parece que a força dela aumenta 10 vezes mais! Exatamente! Cada vez que ela vem atacar a gente, ela tá com alguma coisa diferente! A gente precisa descobrir o que tem no DNA dela pra gente poder derrotar ela pra sempre! E ela nunca mais vem atrás da gente! É isso aí! Então vamos ver! Vamos juntar aqui a minha pesquisa que eu fiz no meu computador! Ó, eu já tinha a localização aqui de onde ela foi vista pela última vez! Os villagers reclamaram e botaram no sistema e já caiu aqui pra gente pra ir lá checar, pra dar uma olhada na zona! E também eu anotei aqui, Liza, como que tá o DNA dela que a gente tá estudando! É? E ele tá muito, muito forte ou ele tá mais ou menos? Ele tá muito avançado, mas tá assim, bizarro! Nenhum desses monstros aqui se compara! Nossa! Então a gente vai precisar mesmo de muito DNA dela pra conseguir! Porque a minha poção aqui, ela só pode imobilizar a Vandinha! Ela não vai derrotar pra sempre! Então a gente precisa dela! Ele é muito forte! E trazer de volta pro laboratório pra gente fazer vários estudos e descobrir o que tem nela! Vou opinar então! Então eu vou colocar aqui a localização no GPS pra gente já partir pra lá! Certo! Certo, Vandinha! Então nós precisamos pegar as nossas mochilas e ir lá pegar as nossas armas para conseguir capturar a Vandinha! Vamos nessa então, Liza! Tá aqui, mochilas nas costas! Pronto! A gente tem tudo o que precisa! Tá tudo aqui no localizador! Certo! Agora só faltam as armas! Vamos para a sala de armas e nos preparar! É uma sala ultra secreta! Qual arma você acha legal? Olha, essa aqui é muito boa! Eu acho melhor nós pegarmos todas que são bem fortes! Aqui, vou com... Todas estão indo pra você, Liza! Ah, eu já peguei as que eu queria! Então você pode pegar aí! Eu espero você! Ah, eu vou aqui! Ah, você tá com todas que eu queria! Essa daqui é boa! Essa daqui também! Todas em com mais! Essa daqui também é muito boa! Pronto, eu escolhi minhas armas aqui já! Certo! Preparada, Vandinha? Preparada! Vamos nessa! Então vamos lá! A gente precisa primeiro ir para o cemitério! Não é que você falou da localização? Isso aí! Ai, tá preso! Tá preso! Não, não é essa parte daqui não! É essa daqui! Essa daqui! Conseguiu? Consegui! Tá, certo! Uh! Nosso laboratório é muito escondido! Tá, onde a localização tá dando? A localização tá dando? Vamos ir pro norte! Pro norte, ok! Rápido! A gente já tá quase chegando! Vamos! Olha ali! Finalmente! Nossa! É aquela construção ali na frente que eles estão escondidos? Isso mesmo! Tá dando exatamente ali! Nossa, que lago! Tem jacaré! Ai, meu Deus! Não, a gente não vai entrar nesse jacaré de novo não, hein? Eu não quero saber de jacaré! E olha só lá na frente! Tá lotado de jacaré, Liza! Tá mesmo! Como que a gente vai passar com esses jacarés aqui? Com os nossos jet skis! Nossa, você é tão inteligente, Amandinha! É, só que vai precisar colocar gasolina! Ai! Olha lá, olha lá! Tá, desculpa! Eu vou pegar aqui de volta! Pronto! Coloca aí, porque a gente precisa carregar aqui, ó! Cadê? Aí, pronto! Vai! Coloca aí! A gente precisa chegar logo antes que anoiteça! Vamos então! Então vamos! Vamos colocar aqui! Pronto! Vamos nessa! Vamos! Tum, tum, tum! Já fica com a arminha aí, porque esses jacaré vim! Cuidado com o jacaré! Uau! Nossa, foi muito mais rápido de jacaré que ruim, né? Ai, Liza! Aqui! Não, não! Não deixe ele te pegar, não! Isso! Atira nele! Nossa, tem até um tubarão aqui também! Que tipo de lago é esse? Com certeza deve estar amaldiçoado esse lugar! E colocar esses bichos pra poder proteger! É verdade! Olha, tem uma grade aqui! Como a gente vai entrar? Tá trancado! Eu não sei! Como que a gente vai entrar? Eu vou tentar dar um tiro aqui! Vai! Vai! Ah! Consegui! Deu certo! Ai, Liza! O que é isso? Ai! Olha, o pai da vandinha! É a família dos que tá aqui! Lembra, amandinha? A gente precisa pegar a vandinha do mal! É verdade, mas ele tá protegendo! E agora? A gente vai ter que derrotar ele e achar a vandinha! É isso que a gente vai ter que fazer! Tá, deixa eu ver! Ele tá lá em cima, Liza! Eu vou me traçar ele e ver! Corre aqui, corre aqui! Aqui, ajuda com a minha beira! Ai, errei! Calma, ele não vai descer de novo! Ai, ele desceu! Sim! Ele tá atira nele! Nossa, tá! O tio Chico também! Atira, amandinha! Vai, 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 vai! Acerta eles! Tô acertando! Não! Conseguimos! Ai, derrotamos os dois! Essa foi por pouco, viu? Eu fiquei foi morta! Quer dizer... Não, não! Não é uma boa opção você ficar morta, não! Eu fiquei... Pasma! Eu fiquei bege, Liza! Eu fiquei marrotada e passada! Eu tô vendo, você tá até pálida! Tá parecendo esse esqueleto aqui! O costelho! Credo! Mas, será que não tem ninguém mais lá em cima? Olha, se eles estavam protegendo lá em cima, certeza que a Vandinha tá lá! A gente precisa subir! Não sobe você na frente, eu não vou não! Ah, então tá bom, eu sou corajosa! Ai, tem um minuto! É o irmão! Ai! A mortícia! Atira, a mortícia! Atira! Até quebrei o bloco aqui, ó! Ai, meu coração! Ai, tá, foi por pouco, tá? Essa casa tá muito protegida! E olha só, o irmão da Vandinha ainda não tá atacando a gente! Vai silêncio, vai silêncio! Escuta! Escuta isso, é um grito! De menina! Eu escutei! E agora? Quem é que tá gritando lá? Será que a Vandinha pegou alguma pessoa? Bom, o irmão dela não tá atacando a gente, então ele deve ser do bem... Ele é diferente da Vandinha! Eu acho que... Deve ser uma estátua de cera, viu? Então vamos sair daqui antes que ela crie a vida! Porque esse lugar tudo pode acontecer! Mas a Vandinha não tá aqui, Laysa! Eu tô escutando de novo! Olha! É um choro de criança! Ah, não tem... Será que tá dentro desse caixão aqui? Será? Não deve estar aqui dentro! Mas... Mas... Ah! Isso também tá muito perto! Ah, Vandinha! Meu Deus! Que lugar que é esse? Ai, não, não! Por que que a gente vive caindo por aviança? E a gente tem que olhar melhor para o que a gente é? É, a gente... Ah, que dói! Que dói! Que dói! Sai daí, Vandinha! Você vai ficar pedida! Ah, que dói! Credo! Olha só! Tem uma criança ali dentro! A gente precisa salvar ela! Calma, calma, calma! Espera aí! O quê? Você não tá vendo? É uma mini Vandinha! Vai que é uma armadilha! Ela tá poderosa! Uma mini Vandinha? Será que se a gente chegar perto, ela vai crescer e vai derrotar a gente? Então, pode ser! A gente tem que tomar cuidado! Tá, vamos tomar muito cuidado! Deixa assoviar! Ó, garota! Perra! O que assoviu foi esse? Moro coxu! Não, olha só! Pelo menos eu sei assoviar, tá? Você não sabe! Eu também sim, ó! Ah, Vandinha! Você tá me distraindo! É, a gente precisa salvar ela! Já que... Calma! Salvar ela! Ela é a Vandinha! Você quer salvar a Vandinha! Mas ela tá pequenininha! Ela deve ter possuído alguma criança! É por isso! Tá, sabe o que que eu tô achando? Que isso daqui deve ser alguma invenção dela pra tentar disfarçar a gente, sabia? Será? Mas acho que ela já teria atacado a gente! Você acha que ela ia perder uma oportunidade de atacar a gente? Então, fez! Você tem alguma picareta aí? A gente pode quebrar essa cela e deixar ela escapar! Vamos quebrar aqui! Pronto! Oi! Será que ela é muda? Eu tô achando que ela não fala! Ela só chora, porque lá de cima... Oi! Tudo bem, menina? Ela não atacou a gente! Ô, Laysa, ela é do bem! Será que ela é do bem? Se você tá precisando de ajuda, olha pra Laysa! Oi! Não, Laysa aí também não, né? Assim você empurrou a criança! Se você tá precisando de ajuda, olha pra mim! Ah! Laysa! Ela olhou pra você! Tá, a gente precisa tirar ela daqui! Já sei! A gente pode levar ela pro laboratório! Sim! E eu trouxe uma coisa aqui perfeita pra gente fazer isso! Olha! Por quê? Boa! É um capturador! Isso! Pegamos! Agora a gente só tem que levar ela pro laboratório de novo e descobrir por que a Vandinha possuiu ela! É isso aí! Ela tá aqui no meu inventário! Vamos levar ela e vamos estudar! Isso! Quero ver pra gente sair daqui de novo! Precisamos subir! A gente vai ter que escalar essas correntes! Pronto, Vandinha! Chegamos no laboratório! Agora a gente só precisa estudar essa mini Vandinha e saber por que ela tava presa lá! Eu acho melhor a gente colocar ela nessa cela aqui que tá vazia! Boa ideia! Vamos colocar ela aqui! É! Ela não pode ficar assustada! Ai, mas eu acho que ela tá bem calminha, viu? Ela tá tão quietinha! E ela realmente parece a Vandinha! Lays, eu tive uma ideia! A gente precisa saber quem que é essa menina, de onde ela vem, os dados dela, o que ela faz, pra gente poder saber quem que é ela, né? Sim! Vamos tirar o DNA dela e descobrir o que que acontece! Vamos saber quem é ela e por que que ela tava lá! Já vou vir aqui pro computador e começar a nossa pesquisa! Eu peguei o DNA dela, Lays! Agora a gente vai estudar e colocar no sistema pra saber todos os dados dela, olha! Ah, você já conseguiu! Ótimo! Bom, agora a gente só precisa colocar aqui e vai dar tudo certo! Aqui, já peguei um frasco pra gente colocar! Aham, eu sei! Lays, eu já consegui descobrir aqui de onde ela veio, qual que é a origem dela, a família, tudo isso! Ai, que ótimo! Tá, então vamos ver de onde que ela veio! Tá, vai aparecer aqui no DNA! Tá! Que isso? Não acredito! Ela é fruto da Vandinha! Isso tá explicado, tá explicado! Eu falei pra você que a Vandinha tinha possuído ela! A Vandinha tá dentro dela, a gente precisa tirar mais! Não é que a Vandinha tá dentro dela, é que a Vandinha tá usando ela pra pegar a força! Então quer dizer que ela é do bem! E a Vandinha tá pegando essa força pra ficar do mal! Sim, ela é do bem! Olha só como ela já tá ficando branca! Tá sumindo todo o sangue do corpo dela! Porque a Vandinha tá sugando tudo! Ah, eu não acredito! E a gente vai ter que salvar ela disso! A gente não pode deixar a Vandinha continuar sugando a coitadinha! Tadinha, ela é tão pequenininha! Nem dá pra tirar tanto sangue assim! A Vandinha com certeza vai vir atrás dela! E a gente precisa estar preparada! E nós não podemos deixar ela levar! Porque ela é só uma menininha! Sim, então a gente vai ter que deixar ela aqui dentro da cela! Que tem vidros super seguros! E quando a Vandinha... Certeza que a Vandinha vai chegar atrás dela, né? Querendo ela! Sim, certeza! A gente vai ter que ficar preparada! E talvez libertar todos os monstros pra atacar a Vandinha! A Vandona, né? Porque essa aqui que é a Vandinha pequenininha! Isso aí! Ela vai vir muito brava! Porque nós pegamos a maior fonte de energia que ela já teve! Sim, então a gente precisa recarregar as nossas armas! Porque essa aqui já tá ficando fraca! Daqui a pouco ela aparece e tenho certeza de que eu tô sentindo ela destruindo todo o nosso laboratório como sempre! Isso não vai acontecer! A gente é mais forte do que ela! Ai, Vandinha, eu acho que ela tá vindo! Ai, a minha visão tá ficando muito durma! Ai, meu Deus! Não! A Vandinha, eu tenho certeza que ela tá aqui! Não, 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 não! Ai, eu não vou sair daqui não! Ela deve tá aí fora! Ai, a Vandinha, socorro! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!